Quero que tenha raiz vida e vida em abundância. Eu gosto muito e muito de marcar aquilo que entende um dos homens mais importantes na história, que é Jesus de Nazaré. Muitos o chamam de Jesus Cristo, é uma questão religiosa. Quem o chama de Jesus Cristo está aí demonstrando a sua fé, mas como personalidade histórica, a gente denomina Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré tem a sua vida narrada, contada em vários evangelhos. Desses mais de 30 que existem, reconhecidos inclusive pelas igrejas cristãs, quatro são oficiais. São os quatro evangelhos e os quatro evangelistas. Aliás, se você já chegou na Catedral Metropolitana de Brasília, do lado externo, bem na chegada, você tem ali estátuas de bronze exatamente dos quatro evangelistas. Três deles, Marcos, Mateus e Lucas, contam uma história, uma sequência. Por isso esses evangelhos são chamados de sinóticos. É a mesma visão em sequência. E tem um quarto evangelho, que é o evangelho de João, que é mais filosófico. É muito mais uma concepção teórica sobre a vida, o ministério, a crença daqueles que têm Jesus como uma referência. Religião é uma questão individual, você pode ter ou não, é uma decisão tua. Mas tenha ou não, Jesus é sim uma referência forte na reflexão, na meditação, na ideia de propósito. E dele eu aprendi, ouvindo um trecho fortíssimo do evangelho de João, que eu acho magnífica a ideia. E eu acho também que esse é o principal propósito que cada um e cada uma de nós deve ter na vida e no trabalho. Deve sustentar a ideia do por que fazemos o que fazemos. E é interessante, porque para quem já pegou uma Bíblia cristã, ou já ouviu esse trecho que eu vou citar, se lembra. É um trecho do evangelho de João, que está no capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10, ali João registrou uma frase, que é um projeto, um propósito trazido à tona, segundo João, por Jesus. E a frase é um desejo, é uma convicção, é uma razão para a vida, porque a frase é Quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini vida, subvida, menos vida. É vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Você sabe o que é abundância. Abundância não é excesso, não é desperdício, não é descarte inútil, não é luxo. Abundância é suficiência. Uma vida abundante é aquela na qual não haja carência sem alternativa de solução. Uma vida abundante é aquela em que eu tenho o necessário e que consiga, acima de qualquer coisa, ter nesse que é o necessário, meu sustento, minha convivência, minha existência. Por isso, gosto demais desta ideia. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Insisto, uma vida abundante não é, de modo algum, uma vida de desperdício, de acúmulo, de consumolatria. Uma vida abundante é aquela em que todas e todos temos suficiência. Se há carência de saúde, teremos socorro. Se há carência de alimento, teremos comida. Se há carência de afeto, teremos a compaixão. E assim vai. Eu gosto de lembrar algo que algumas pessoas mais jovens, talvez não tenham muita ideia, eu vou fazer 70 anos de idade e me lembro com muita, muita nitidez. Quando eu era menino, eu nasci na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Eu moro na cidade de São Paulo há 56 anos, mas eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Eu sou o que a gente chama de caipira. E naquela região da qual eu vim, a gente é chamado de pé vermelho por conta da cor da terra. Então eu sou um pé vermelho de Londrina e cresci numa cidade pequena. Quando eu de lá saí, tinha 80 mil habitantes. E aí fui para São Paulo. Hoje Londrina tem 700 mil, mas na época tinha só 80 mil habitantes. E o gostoso é que eu vou contar algo que acho que algumas pessoas não imaginam. O brasileiro era muito mais pobre do que ele é hoje há 50, 60 anos. Nós ainda temos uma população que não tem condições de abundância. Ainda, mas não para sempre. E o mais interessante é que nós éramos, sim, muito mais pobres. Isto é, não havia bancarização da sociedade. Não havia tanta disponibilidade de bens e serviços. Vou contar uma coisa estranha. Hoje, estando eu, Cláudia, e eu num hotel à tarde, a gente olhava da janela do hotel para a sequência do eixo e o trânsito todo parado. Tempo e tempo com o trânsito um atrás do outro, parecendo até as avenidas marginais na cidade de São Paulo. E foi aí que eu me lembrei disso por conta da reflexão que faria e farei. Há 50, 60 anos, quase ninguém tinha carro na família. Aliás, quem tinha um carro era um tio da gente. Era uma coisa tão rara que a gente, no final de semana, era levado a passear de carro. E o passear era assim, vão ver o movimento. A gente não tinha tantos bens e serviços. Eu nasci no dia 5 de março. E quando eu era criança, a gente recebia presente duas vezes ao ano. No próprio dia do aniversário e no dia do aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter uma alegria grande com Jesus. Olha que interessante. Minha família não era pobre, meu pai era gerente de banco, minha mãe professora. Mas não havia esta ideia de um acúmulo de bens que as pessoas, inclusive, mesmo com menos recurso, acabam se enredando. Eu recebia, repito, presente duas vezes ao ano. 5 de março e depois 25 de dezembro. Se eu ganhasse um carrinho de madeira, um pôs de gasolina de metal, fosse o que fosse e quebrasse, eu tinha que arrumar. Porque, de novo, só em dezembro. A gente quase não saía para comer fora. Era uma coisa raríssima, mesmo uma família com recurso. Sabe onde a gente comia no final de semana? Na casa dos outros. E os outros na nossa casa. Então, num domingo, se juntava na casa de parente, de madrinha e padrinho, de vizinho, e nós almoçávamos 10, 12, 20 pessoas. Agora vem o milagre que está exatamente no propósito trazido por essa ideia que eu lembrei aqui do Evangelho de João. Quem recebia a gente em casa não conseguia bancar comida para 12, 16 pessoas. Para isso tinha uma coisa deliciosa. Para que houvesse comida para todo mundo, cada família que ia almoçar na casa de alguém levava alguma coisa. Um frango assado, um arroz de forno, uma macarronada, um lombo, um empadão. Agora vem o milagre. Todo mundo comia bastante. E na hora de ir embora para casa, no final da tarde, cada família levava mais do que tinha trazido. Música Música Legenda Adriana Zanotto